A Ilha da Madeira é incrível, eu tenho certeza. Vem comigo, vem. Opa, passagens na mão. A nossa casa é a Expo Casa. Opa, passagens na mão. E esse é mais um episódio do... Não me leve a mal. Não me leve a mal, me leve pra Portugal. Com vocês, a Inveja. Eu vou entrar no concentrador de buscas de hotéis, quer mais rápido? Ah, que ótimo. Tem muita coisa pra fazer nessa cidade, ó. Acho que eu vou é procurar um toalete. Peraí, ó, menina! Gira, Portugal! Bora aí? Bora aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.